Oi Glória, eu acho a Estela de O Dono do Mundo belíssima, sou apaixonado pela Ruth e pela Raquel e adoro a criatividade e a esperteza da Maria de Fátima. É o seguinte, eu acho que você é a melhor atriz do Brasil, queria te mandar um beijo aqui do Canadá e te parabenizar por esse grande trabalho. Tchau! Eu adorei sua mensagem, obrigada pelo seu carinho, pelo seu apoio, pelos seus votos e espero que um dia a gente possa se conhecer, né? Sim, pessoalmente. Obrigada, tá? Um beijo enorme pra você!